Nossa senhora velho, muito obrigado, é inacreditável, como aguentas com tantas mulas, que se pode chamar de família, te amo de Portugal, te amo viu Portugal, começando com os dingas né velho, você sabe que esse grande curral começou em Portugal né, porque foi da onde veio esse grande curral né, porque os colonizadores né, então, salve Galo, salve,